A Revolução dos Escravos Para assinalar os 40 anos de democracia, quisemos saber o que é que os portugueses pensam do 25 de abril. Acho que foi a altura em que Portugal saiu da ditadura, tivemos liberdade de dispersão. Em 74, o 25 de abril, na minha perspectiva, tinha muito a ver com a afirmação da população, a questão dos direitos iguais entre homens e mulheres, a questão também política, de se passar um bocado daquela opressão salarial, enfim, foi a procura do povo português de ter uma maior autonomia e uma maior independência financeira, mas também ao nível do caso das mulheres que se calhar não havia tanta liberdade de estudar e de atingirem carreiras, enfim. Eu acho que isso hoje em dia dissipou-se muito. Hoje em dia estávamos a precisar do 26 de abril, mas noutras questões, se calhar não tanto em termos de igualdades sociais, mas mais em termos de políticas, se calhar o povo tomar um bocadinho mais a liderança daquilo que são as decisões do nosso país, porque de facto o país está mal governado em termos económicos, mas depois quem paga a fatura é o povo, não é? A população, todos nós descontamos quase 50% dos nossos salários, mas não vemos melhoras. Eu acho que se calhar estávamos a precisar do 26 de abril, mais nesse sentido, não tanto da igualdade entre homens, mulheres, não tanto de questões sociais, mas mais se calhar agora políticas e financeiras, porque vivemos todos, e eu nem posso queixar, considero-me uma pessoa privilegiada, mas pensarmos nos reformados, nos nossos filhos, se calhar não temos grande futuro neste país, não é? Então, o 25 de abril foi uma revolução que aconteceu há 40 anos, há 40 anos, em que foi, com uma palavra, falta uma palavra, foi... ups! Foi imposta a nossa liberdade, porque não éramos livres até ao dia 25 de abril de 1700... Quanto? 800 e 75 e 74! Eu, por acaso, recordo-me, no 25 de abril andava eu na escola, no liceu, no liceu, portanto, escola secundária, eu recordo-me, naquele dia cheguei ao portão do liceu, lá em cima ainda, à saída de Vila Viçosa, e me disseram que não havia aulas, porque tinha havido a revolução, na cidade de 25 de abril, que a partir de agora íamos ter uma vida nova, que inclusive íamos poder falar daquilo que nunca falámos, porque, portanto, infeliz ou felizmente, eu ainda passei por essa fase, embora diminuta, mas também não sabia nada daquilo que sei hoje. Penso que o 25 de abril foi muito bom, falta implantar o 3D, porque não sei se sabe, mas foi a revolução dos 3Ds, ainda falta um que é o desenvolvimento, que esse não há meio de vira. A democracia, presentemente, está muito escassa, penso que está escassa, porque, para aquilo que eu passei antes e depois do 25 de abril, e tenho passado nestes anos todos, e pelos cargos que tenho ocupado, feliz ou infelizmente, na política, a nível do Conselho, permite-me dizer que, atualmente, estamos pior do que estávamos antes do 25 de abril. Foram momentos muito satisfatórios, porque foi o culminar de uma ditadura que vinha já há quase 50 anos, e que, portanto, se viu o alívio das pessoas, viu-se, eu vivi, portanto, em Lisboa, portanto, como disse, fiz parte, porque estava na tropa e fiz parte do 25 de abril. E, portanto, vivi, foi uma coisa estondosa, uma coisa que só vivida e só vista, é que se viu a alegria das pessoas, em todo o que era sítio, em que era local, em todas as pessoas, se via uma alegria fora do normal. O 25 de abril é... Foi um marco importante para a história de Portugal, não é? Sim. Passámos de um momento ditatorial para um momento democrático, para a liberdade, não é? Sim. E achas que isso contribuiu para a vida das pessoas? Sim. E o que é que te ensinaram a ti na escola do 25 de abril? Ou ainda não falaram no assunto? É um momento de felicidade. E lembras-te qual foi o nome desta revolução? Páscoa. A Páscoa. Também é importante esta época, mas é a revolução de uma flor, neste caso, de um cravo, não é? Recordas-te deste nome, Revolução dos Cravos? Os Capitães de Abril? Não. O 25 de abril, acima de tudo, significa liberdade e significa o facto de nós podermos andar aqui na rua, vendo coisas que gostamos, falando de coisas que gostamos, pensando livremente e acho que, basicamente, é isso e é o mais importante. Eu acompanhei o 25 de abril em Moçambique, porque eu estava a cumprir o serviço militar quando se deu o momento revolucionário cá em Portugal, na metrópole, como nós chamávamos. E, portanto, é uma data importante, porque representa uma grande mudança histórica em todos os aspectos sociais, culturais do povo português. A queda do regime ditatorial foi comandado pelo Movimento das Forças Armadas, que confiou a direcção do país à Junta de Salvação Nacional, assumindo, deste modo, os poderes dos órgãos de Estado. O general António de Spínola foi nomeado Presidente da República a 15 de maio de 1974. Mas foi Ramalho de Enes, o primeiro Presidente da República, a ser eleito democraticamente após a Revolução de 1974. Seguiu-se Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva. Destes, qual foi aquele que mais contribuiu para a democracia em Portugal? Eis as respostas. Boa pergunta. Eu sabia o nome, mas agora não... Digam-me, acho que foi o Sampaio, é o que eu me lembro melhor. Isso será muito vasto para mim, se teria sido o segundo, porque conseguiu apanhar raízes do primeiro, implantou-as e desenvolveu um bocadinho. O terceiro já não teve hipóteses para mais nada. E o quarto é aqui o que a gente está a ver. Foi o segundo? O segundo foi o Sampaio. O general Ramalho Anas, portanto, o que teve, mas teve intervenções muito difíceis e que ele as soube enfrentar e dirigir com o máximo para que as coisas pudessem avançar para chegar até onde chegámos passados 40 anos. Temos o Mário Soares, não é verdade, que viveu o 25 de Abril, fez o 25 de Abril e é, sem dúvida, um marco nesta revolução. Mas acho que houve outros que também tiveram um papel importante na democracia, nomeadamente o Jorge Sampaio, do qual eu gostei bastante. E acho que todos juntos, melhor ou pior, todos eles melhor ou pior, contribuíram para o que vivemos hoje. quer na parte positiva, quer na parte negativa. A vida é assim, não é verdade? E nem sempre fazemos aquilo que gostaríamos, nem sempre tomamos as atitudes mais corretas, mas a vida e a democracia também é isto. É podermos errar, podermos acertar e todos juntos irmos fazendo melhor pelas nossas comunidades e pela nossa sociedade. Eu penso que o Ramalho é antes. O que é que diz isso? Foi o que fez uma mudança após a revolução, uma certa mudança política que marcou imenso, agora o futuro, o distinto de Portugal. E quantos anos faz o 25 de Abril deste ano? Eu não sei. 30, 74 para 2014, 30, 40, não sei, sou péssimo. 40. 25. 40. 40 anos. 25 de Abril de 1974, o Revolução dos Gravos. E foi o cravo que se tornou o símbolo desta revolução. Segundo se conta, foi uma florista de Lisboa que começou a distribuir cravos vermelhos pelos populares e estes ofereciam-nos aos soldados, colocando-os nos canos das pingardas. 25 de Abril, Dia da Liberdade.